Taísa Estivanin Segunda-feira, 27 de junho de 2022, estes foram os nossos principais destaques de hoje. Começou neste domingo o encontro do G7, as sete maiores democracias industrializadas do mundo no castelo de Elmal, nos Alpes Bávaros. A invasão da Ucrânia pela Rússia é o principal tema da reunião que vai até terça-feira, além da crise energética e alimentar. Os líderes anunciaram neste domingo que devem aplicar novas sanções contra a Rússia e que vão banir importações de ouro no país. Um anúncio formal sobre a medida deve ser divulgado nesta terça, no fim da cúpula. O segundo dia do encontro, nesta segunda, teve a participação do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Zelensky voltou a pedir maior ajuda militar do Ocidente, depois que mísseis atingiram neste domingo a capital do país, Kiev, mais sanções e também garantias de segurança. O presidente do Equador, Guilherme Mulasso, anunciou neste domingo uma baixa de 10 centavos de dólar do preço dos combustíveis, atendendo em parte as demandas de milhares de indígenas que manifestam e bloqueiam uma parte do país às semanas. O Congresso equatoriano retomou neste fim de semana o debate sobre o impeachment de laço, depois de discutir quase oito horas no sábado sobre sua responsabilidade no surgimento dos protestos que tomam conta do país. Pelo menos quatro pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas no desabamento de uma arquibancada neste domingo na cidade de Euspinal, no centro da Colômbia, durante uma tourada. Entre os mortos estão duas mulheres, um homem e uma criança. Quatro dos feridos estão internados nas UTIs dos hospitais da região. Segundo o presidente colombiano Ivão Duque, uma investigação será aberta para analisar o caso. O governo do departamento de Tolima informou que todas as touradas serão suspensas na região. Com a alta dos casos de covid-19 na França, que já chegam a mais de 60 mil diários, o governo francês não descarta a retomada de algumas medidas para conter a circulação do vírus, entre elas manter a exigência do certificado de vacinação ou de cura nas fronteiras e a prorrogação até março de 2023 dos dados das pessoas que foram infectadas, vacinadas ou que estiveram em contato com contaminados. O retorno da obrigatoriedade do uso da máscara no transporte público também não está descartado. De acordo com a Santepibliq France, a agência sanitária francesa, a alta de casos já repercute nos hospitais com 12% a mais de pacientes nas unidades de terapia intensiva. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, deve encontrar nesta terça-feira em Madri o chefe de Estado da Finlândia, Sauli Ninisto, e a chefe de governo da Suécia, Madalena Andersson, para discutir a candidatura dos dois países à OTAN, que foi bloqueada por Ankara. A reunião acontece no início da cúpula da OTAN, organizada na capital espanhola, na presença do secretário-geral da organização, Hans Stoltenberg. O anúncio foi feito pela presidência finlandesa no Twitter. Você ouviu o programa da RFI. Obrigada pela audiência.